Fala pessoal, Cabo Cardoso morreu e hoje a gente tem só o silêncio da mídia. Ele morreu no Rio de Janeiro, assassinado por um homem negro, que covardemente o atingiu pela sua lateral com um tiro na cabeça. Passei vários dias emocionado com aquelas cenas do filho dele abraçando ele. Foi algo que chocou a todos policiais, concurseiros, todo o Brasil. Porém, a mídia ficou em silêncio. Um episódio no Carrefour, onde morreu uma pessoa negra, foi estardalhaço no Fantástico, em todas as mídias, 24 horas por dia. Quando Amarildo morreu, contaram a história dos filhos, a história dos tios, aonde está Amarildo, aonde está Amarildo. Mas quando morre um policial, a gente escuta só o silêncio. Parece que a vida, as vidas que importam são aquelas que faz parte da nossa agenda ideológica. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês pegarem o cálculo por 100 mil habitantes, vocês vão ver que não morre mais negros no Brasil, não morre mais homossexuais, não morre mais pessoas em geral do que a classe de policial militar. Em alguns anos, chegamos à meta, à taxa de 500 policiais mortos todos os anos. Sem contar a taxa de suicídio, que é altíssima. Em 2018, a cada 15 dias, um policial tirou a vida no estado de São Paulo. No sistema penitenciário, muitos agentes penitenciários tiram a vida. Na PRF, o índice de suicídio também é altíssimo. Ou seja, além do risco de morrer em defesa da sociedade, mesmo com o risco da própria vida, você tem os problemas mentais, tem os problemas de saúde, a exposição à adrenalina durante um longo período, causa hipertensão, problemas de saúde. E é muito arriscado. Somos a polícia que mais morre no mundo. No mundo. E está claro, quando você olha para uma determinada classe, um determinado segmento da sociedade, e percebe que aquele segmento, ele está vulnerável, isso é, de fato, nós policiais estamos vulneráveis. Porque uma coisa é o estado de serviço, Cabo Cardoso morreu em serviço, mas 90% das mortes de policiais são na folga. Ou seja, no momento que ele está desprotegido, com sua família vítima de assalto. Além das mortes em serviço. Então, é claro que nós somos uma classe vulnerável. Quando as mulheres estavam morrendo por violência doméstica, criou-se uma lei Maria da Penha. Quando nós tivemos uma onda de sequestro nos anos 90, sequestraram o filho de Silvio Santos, sequestraram parentes de artistas famosos, se fez uma lei para reduzir, e reduziu a formação de quadrilha. Então, se você sequestrar uma pessoa hoje, fizer cárcere, você for preso, você vai pegar uma pena muito mais rígida do que matar um policial. Então, e o nosso código penal arcaico, com a instalação de políticas regenerativas, de justiça regenerativa, achando que o bandido, eu acho assim, que o cara que mata um policial, o cara que comete um atrocínio, esse cara deve apodrecer na cadeia. Então, o cara é condenado a 30 anos de cadeia, a 120 anos de cadeia, 80 anos de cadeia, 50 anos, no Código Brasileiro, ele só cumpre 30. Um terço, dependendo do crime que ele cometeu, ele está em liberdade condicional, e aí tem tornozeleira, prisão domiciliar. Então, o crime contra o policial militar, ele está acontecendo, porque ele não tem uma lei específica que proteja o policial. Então, por que... E aí eu quero que vocês, que estão assistindo esse vídeo, pressionem, façam a lei, Cabo Cardoso, para que a pena que o cara for condenado no Brasil, se ele for condenado a 50 anos, ele cumpra os 50 anos, ou no mínimo os 30 anos de cadeia, sem direito a regime semiaberto, sem direito a visita íntima, é fechado, trancafiado. Nos Estados Unidos, se você só apontar, só apontar, fizer a menção de apontar, e não atirar uma... Só apontar para um policial americano, você pega 20 anos de cadeia. Se você matar um policial americano, você pega, no mínimo, perpétua, e se for crueldade mesmo, você pega pena de morte. Então, no Brasil, os policiais estão morrendo, porque não temos uma lei que nos protege. Não temos. Esse bandido que matou o policial militar, e isso serve para todos os crimes. as prisões brasileiras, a justiça, com esses regimes de semiaberto. Pode olhar, esse cara que matou o Cabo Cardoso, olha quantas vezes ele foi solto pela justiça, ele já foi preso várias vezes. O cara que matou o sargento aqui, recentemente, ele já tinha várias passagens pela polícia. Provavelmente é um tornozelado, porque tinha várias tornozeleiras ali, perto do carro dele. Então, pessoal, é hora dos políticos que a gente colocou lá, com o nosso voto, a bancada da segurança, começar a propor leis que protejam, porque há uma fragilidade. Somos o segmento da sociedade que mais morre. Somos o segmento da sociedade que mais morre por semi-habitantes no Brasil e no mundo. Então, é hora dessa bancada pegar essa onda, porque elegemos capitãs, elegemos senadores, elegemos deputados federais. É hora de vocês pensar só em bala não, pensar em leis também, que faça o vagabundo que matou um policial, mofar na cadeia. E não adianta culpar o treinamento do policial. Nossas viaturas não são blindadas. façam leis para que os governadores sejam obrigados a blindar viaturas, sejam obrigados a dar armas, de armas confiáveis aos policiais. Encaminhe suas emendas, você que é deputado federal, eleito com voto do policial, encaminhe emendas para aquisições de armas melhores para os policiais. Alguns estão fazendo essas emendas, mas o que eu percebo é que não são todos, não são todos, mas alguns que foram eleitos fazem um bom trabalho, outros não estão nem aí para a segurança pública, para os colegas que estão ali na pedra morrendo, não estão nem aí. Então é hora da gente propor leis para uma classe, não propôs a Maria da Penha? Então vamos propor uma lei para que o cara que matar um policial ele não tenha direito a regime semi-aberto, ele não tenha direito a visita íntima e ele cumpra os 30 anos no mínimo de regime fechado, trancado ali. O ideal seria que ele pegasse perpétua no Brasil. Mas como isso é uma discussão muito ampla, a gente vai avançando aos poucos. então muitos policiais vão morrer, não é por causa do treinamento, porque eu já tive colegas instrutores de tiro que morreram, já tive colegas que tem o melhor curso, os caras mais preparados que morreram, é as leis, a gente começar pelas leis, né? E depois a gente vai para os outros pontos. Então, no Brasil se morre muito policial porque o bandido que mata um policial, ele é solto, ele tem o mesmo tratamento para o homicídio de outras categorias, mas nós somos uma categoria que estamos sendo caçados e abatidos, nós somos uma categoria que precisamos de uma lei específica, não tem uma lei específica para a mulher? Não tem uma lei específica para o racismo? Eu garanto a você que se você fizer o cálculo por 100 mil habitantes, morrem muito mais policiais militares do que negros, do que homossexuais, do que mulheres. Então, nós precisamos de leis que nos protejam. Um abraço, fique com Deus.